Hoje a gente vai falar sobre a pentatônica menor. Então, a pentatônica maior, se você começar a partir da última nota, da quinta nota, por exemplo, vamos pensar aqui na pentatônica de Dó maior. A pentatônica de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Então, eu vou pegar as mesmas notas contidas dentro da pentatônica de Dó maior e vou começá-las a partir do Lá. Então, eu vou pegar aqui aquele shape bem conhecido de todo mundo, que seria o Lá na quinta casa na sexta corda. Então, eu vou ter Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. Parece música japonesa, né? Por quê? Então, a pentatônica, ela pode ser maior ou menor. Então, lembrando lá do Tó maior, quando a partir do sexto grau da escala maior nós repetimos todas as notas, a gente vai ter uma nova tônica, lógico, uma nova tonalidade. Então, dentro da pentatônica, a mesma coisa. Quando os intervalos contidos dentro da escala de Dó maior se relacionam com a tônica Dó, ela gera uma pentatônica maior, porque eu tenho Dó, Ré, Mi e a terça maior de Dó. Esse grupo de notas vai começar a se relacionar com a nota Lá. Então, eu vou ter o Dó é a terça menor do Lá. Quem tem dúvidas sobre intervalos, eu vou deixar um link aqui, que eu tenho uma aula que eu dei para o site Guitar Experience, onde eu falo tudo sobre intervalos. Você pode estar dando uma olhadinha lá e tirando suas dúvidas. Então, voltando aqui. De Dó para o Lá, eu tenho um intervalo de terça menor. Então, assim, eu já sei que essa pentatônica é menor. E depois eu vou continuar. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol. O que o Ré é do Lá? Ré é a quarta ajusta do Lá. Mi é a quinta ajusta do Lá. E o Sol é a sétima menor do Lá. Então, a pentatônica de Lá menor, ela é formada pelos seguintes intervalos. Terça menor, quarta ajusta, quinta ajusta, sétima menor. E aí eu só vou repetindo ao longo do braço. E aí eu só vou repetindo ao longo do lá. E aí eu só vou repetindo ao longo do Lá. Então aqui eu tenho o som da pentatônica de Lá menor A pentatônica de Lá menor, ela se desenvolve ao longo do braço Eu não vou precisar aprender nenhum novo desenho Eu vou utilizar os mesmos desenhos da pentatônica de Dó maior Para a pentatônica de Lá menor Porém, eu tenho que ter em mente agora que eu me relaciono com uma nova tônica Então os intervalos vão ter sonoridades diferentes e funções diferentes Então, por exemplo, a primeira digitação da pentatônica de Lá menor vai ser essa daqui Tradicional zona Como eu falei no outro vídeo, grande, pequeno, 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 grande, grande Certo? Então o próximo desenho vai ser começando da terça O terceiro desenho começando da quarta justa O próximo desenho começando da quinta justa Depois o último desenho começando da sétima menor Eu posso fazer aqui também O próximo desenho começando da quinta justa Bacana, né? Andei o braço todo do instrumento Tô pensando sempre nas digitações do Caged Quem tiver dúvida é só voltar Tem um vídeo anterior no vlog Sugestão do Arsene Onde eu falo sobre as digitações do Caged E no vídeo anterior das pentatônicas também eu falo sobre isso Entenderam? Então veja só A pentatônica menor é super útil O que eu sugiro a você nesse momento é você praticar É você tentar interligar os desenhos da pentatônica Pra você ser fluente Agora, uma coisa muito importante Na música tinha um baterista das antigas Chamada do Claudio Caribé Um cara muito importante na música brasileira Tocou com o Steve Wonder Formado na Berklee E ele falava que a diferença entre os músicos Não é quem tem mais talento ou quem tem menos talento Ele sempre falava que quem estuda mais, toca mais Quem estuda menos, toca menos Então é muito importante você ter um cronograma de estudo Você seguir aquele cronograma Você ter um conteúdo dentro desse cronograma Que seja um conteúdo sustentável E você ter consistência e continuidade Ou seja, não basta você começar a estudar pentatônica hoje E amanhã você largar, vou estudar menor harmônica Não Pega a pentatônica e fica nela Até você conseguir fazer música com a pentatônica Qual é o objetivo de saber a pentatônica? Você fazer música com ela Compor, improvisar, criar leaks Enfim, você pode fazer muita coisa com a pentatônica Agora, você tem que dominá-la Dominá-la de conhecimento teórico Depois você pegar esse conhecimento teórico E transformá-lo em conhecimento prático Sabendo aonde ela está contida dentro do braço Desenvolver, não saber tocar numa região só Depois você conseguir tocar em outros tons Em vários tons O máximo possível que você conseguir Vai ser melhor Essa seria a minha dica Vá passo a passo Colocando um tijolinho cada dia Na sua parede Que é o seu conhecimento Se tornando mais resiliente Se tornando mais fluente Mais confiante E tocando Não é fácil Eu não venho aqui querer dizer que é uma coisa fácil Simples, é bem difícil Bem complicado Até que você resolva e você decida estudar Gente, eu queria agradecer muito por vocês terem ficado comigo até aqui Esse é o nosso canal Novamente eu venho falar que é um local Onde eu compartilho sobre as minhas carreiras Shows, workshops E venho dentro dessa parte do nosso canal Vlog, sugestão do Arce Compartilhar com vocês o meu conhecimento Coisas que foram importantes para a minha formação Coisas que foram úteis para o meu aprendizado Queria que você deixasse o seu comentário aqui embaixo É muito importante para mim Entender se o que eu tenho feito tem sido útil para vocês Critique Deixe sugestões Coloque assuntos que vocês gostariam de saber Dúvidas Indica para um amigo Se você quer continuar recebendo as nossas informações Se inscreva no canal Deixe um like E toda semana Às segundas-feiras Pontualmente Ao meio-dia No horário do almoço Você vai estar recebendo Um plim Lá do Youtube Dizendo que tem um novo vídeo Da sugestão do Arce Vlog sugestão do Arce Acaba de postar um novo vídeo Gente Novamente Mais uma vez Super obrigado Estejam conosco O canal é seu Visite Compartilhe com seus amigos Os nossos vídeos Tem vários vídeos aí E por favor Apareça sempre E por favor Vamos lá